843, o ônibus que deveria passar com constância aqui, nas Agulhas Negras, sentido Boa Esperança, infelizmente só temos três. É basicamente hora em hora e totalmente precário, pessoal. Eu tô aqui na Estrada das Agulhas Negras e, mais uma vez, colocando pra prefeitura. A prefeitura, transporte é fundamental. Nós estamos agora no momento de falar de anel viário, né? Aumentar as vias pros carros, bacana, só que mobilidade não se faz somente com carros. A gente precisa cada vez mais de linhas de ônibus e essas linhas têm que ter ônibus. É o que tá faltando muito em toda a Campo Grande. Estou mais uma vez aqui fazendo essa denúncia que a gente recebeu muita gente pedindo pra que eu fizesse isso. Então, olha só, prefeitura, nós já fizemos um rematório sobre transporte da Zona Oeste. Ônibus é necessário e também, ó, ciclovia. Tanto em Aracoã como aqui em Agulhas Negras não tem estrutura pra muita gente que vai passando aqui, que anda de bicicleta, mas que anda mais segurança, porque ciclovia também é a mobilidade. Beijo no coração, vamos com tudo. Prefeitura, Eduardo Paes resolve a linha 843, botando mais ônibus.